Música Cantilho, tenta o passe por dentro, o lançamento é bom, Ramiro tá dentro da área, pintou um empate! Gol! Gol! Velocidade lá pra esquerda, Janderson, Lucas Piton vai passar, Luan vai chegando livre ali pelo meio, vem cruzamento na grande área, vai passar, vai no toque, Jamiro! Gol! Gol! Tom, então tenta o lançamento em direção ao Ramiro, a bola passou, Bozelli, grande bola no Ramiro, a batida! Gol! Além ele, também de perna à direita, a batida e o gol do Corinthians! Gol! Gol! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí